A pedra nasce é de Deus, que tudo contém A pedra nasce é de Deus, que tudo contém A pedra nasce é de Deus, que tudo contém A pedra nasce é de Deus, que tudo contém A pedra nasce é de Deus, que tudo contém A pedra nasce é de Deus, que tudo contém A pedra nasce é de Deus, que tudo contém A pedra nasce é de Deus, que tudo contém A pedra nasce é de Deus, que tudo contém A pedra nasce é de Deus, que tudo contém A pedra nasce é de Deus A pedra nasce é de Deus